Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Genature, ou Genatur. É uma marca que produz albumina em cápsulas. Será que é uma boa opção? O preço parece bem convidativo, né? Então a gente vai analisar agora se vale a pena. Bora lá! A gente tá vendo aqui que essas cápsulas de albumina, elas vêm em 500 miligramas. Olha só! E por que que isso é um ponto importante? Porque a albumina é um tipo de proteína derivada do ovo, tá? Então a albumina é uma proteína de alto valor biológico, assim como o whey protein. Então é uma proteína que ajuda bastante no processo de construção muscular, quem quer realmente preservar a massa muscular, crescer, enfim. Pra tudo que a proteína serve, né? A gente tem um suplemento de whey e de albumina. São ótimos. Também tem outros, caseína, né? Proteína do bife, proteína até da ervilha, do arroz. O pessoal foi diversificando também pra atingir o público vegano. Mas a questão importante aqui é que quando a gente faz uma dieta de proteína, né? É uma dieta pensando na proteína, a gente coloca, a nutrição diz que o mínimo é 0,8 grama por quilo. Então a pessoa de 100 quilos precisa de pelo menos 80 gramas de proteína por dia pra se manter saudável. Quando a gente falar de alguém que pratica musculação, atividade física, já tem estudos que apontam aí que o ideal é 1,6, tá? Então o ponto 6 é o dobro. Ou seja, uma pessoa que tem 100 quilos, eu tô pegando 100 quilos pra facilitar a conta, tá? Uma pessoa que tem 100 quilos, ela vai precisar de 160 gramas de proteína por dia. Tem gente que gosta de 2 gramas, que é no meu caso, eu gosto de 2 gramas de proteína por quilo. Então são 200 gramas. Algumas pessoas pra emagrecer chegam a comer 3 gramas de proteína por quilo, principalmente atletas. Então vai aí pra 300 gramas de proteína pra quem pesa 100 gramas. Quem pesa 50, ou pra quem pesa 100 quilos. Pra quem pesa 50 quilos, por exemplo, uma mulher bem magrinha, ela, então a gente coloca 2 gramas por quilo, a gente tá falando em 100 gramas de proteína por dia. Por que eu tô falando tudo isso? Porque 500 miligramas é muito pouco. Então se eu vou suplementar, digamos, 20 gramas, eu vou precisar de 40 cápsulas pra atingir o total. Se eu vou suplementar 60 gramas, como é o meu caso, hoje a minha dieta eu tenho 60 gramas de whey por dia no meu shake, a gente tá falando de 120 cápsulas pra atingir 60 gramas de proteína. Ou seja, essa cápsula não compensa. Porque 500 mg é nada, né? E um ovo, por exemplo, a título de comparação, tem 7 gramas em média de proteína, um ovo. Então só pra você ter o total de um ovo em proteína, você precisaria ir de 14 cápsulas. Então o preço pode parecer muito bom à primeira vista, mas é ineficaz, né? Você precisa tomar muita cápsula, aí você tem que tomar praticamente mais de um pote por dia, ou às vezes até um pote por dia, depende aí do quanto você for suplementar, pra conseguir um valor que supra a sua carência da dieta, tá? Portanto, eu não vejo utilidade, ok? Mas fica a seu critério, todos nós somos livres. Aqui vai ter o link pra você acessar outras opções de proteína, outras opções de albumina, que talvez se encaixem mais com o seu bolso, com a sua necessidade diária e com o que você tá buscando, tá bom? Então aí é só acessar o link na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.